e mandou eu sair da casa da igreja, ele mandou eu sair da casa da igreja, eu tenho família, ele mandou eu sair da casa da igreja, para eu desocupar a casa da igreja. Paradoxalmente, eu quero iniciar esse vídeo parabenizando o gestor Ailton José Alves, porque de certa forma ele tem sido verdadeiro. Irmão Josué, não é um paradoxo, é um paradoxo mesmo. Ailton José Alves tem sido verdadeiro quando ele diz, Na terra que eu piso, nem grama nasce. Ailton José Alves tem sido verdadeiro quando ele diz, O obreiro quer me desobedecer, eu piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. Ailton José Alves tem sido verdadeiro porque quando ele diz que O obreiro com ele tem que sofrer, ele tem sido verdadeiro, ele tem demonstrado isso. Ailton José Alves tem sido verdadeiro quando ele diz, Eu sou um trator e quem ficar na minha frente eu passo por cima. Parabéns Ailton José Alves por ser verdadeiro. E por último, quando você diz também, olha irmãos, quando ele diz também, Eu sou um trem e não dou volta. Então, está aí provado. As pessoas têm ligado para mim, eu vou mostrar aqui a vocês um segundo vídeo do presbítero de escada. E as pessoas muito comovidas, tem sido uma comoção geral pela atitude desumana de Ailton José Alves. Quando falamos de Ailton José Alves, é porque esses gestores marionetes não fazem nada, Absolutamente nada, sem a ordem de Ailton José Alves. E quando ele diz, o obreiro quer me desobedecer, eu piso no pescoço e separo a cabeça do tronco, é verdade. Então, eles cumprem fielmente o que Ailton José Alves determina. Então, as pessoas têm ligado para mim, com a comoção até internacional, De São Paulo, fora do Brasil, não é? Também, as pessoas têm ligado porque, irmão Josué, esse coitado desse obreiro aí de escada, Eu vou colocar a foto dele aqui, antes do vídeo. E mandou eu sair da casa da igreja, ele mandou eu sair da casa da igreja, eu tenho família, Ele mandou eu sair da casa da igreja, para eu desocupar a casa da igreja. Para que vocês percebam, irmãos, ele, esse presbítero de escada, Que foi sumariamente proibido de subir aos púlpitos, de ter oportunidade e de dirigir cultos. Veja a fisionomia da mulher dele, que medo! Veja o desespero, a falta de esperança. Isso depois de tanto tempo trabalhando nessa igreja com afinco, Pensando que estava trabalhando para Deus. Quando os obreiros dizem também, nós somos cooperadores de Ailton José Alves, Não são cooperadores de Deus, nem de Jesus. Já falei isso há mais de três anos. Então, Ailton José Alves tem sido verdadeiro. Quem desobedecer, ele pisa no pescoço e separa a cabeça do tronco. Falar nisso, eu tenho aqui uma área de terreno que tem me dado muito trabalho. Eu capino, o mato nasce. Eu capino, o mato nasce. Como eu vi Ailton José Alves dizer, uma das suas célebres frases, Na terra que eu piso, nem grama nasce. Eu acho que eu vou convidá-lo para dar uma passada nessa minha área, Para que pelo menos essa grama não volte a nascer. Viu, Ailton José Alves? Então, está aí, irmãos, mais um vídeo do presbítero, Que foi colocado no olho, literalmente no olho da rua, Sem ser ouvido, sem ser considerado como cidadão, como homem, E muito menos como servo de Deus. Assistam a esse vídeo. Meus amados irmãos, A paz do Senhor! Eu quero, neste momento, Eu estou aqui conversando com todos vocês, Na rede social, Eu venho, neste momento, Esclarecer, Esclarecer uns fatos Que aconteceu com a minha vida E da minha família Aqui em Escada. Eu quero falar com todos, neste momento, Porque, principalmente, A igreja em Escada, A IADPE em Escada, Que foi a igreja mãe, A igreja que me acolheu, Que eu fiz discipulado, Se tornei membro desta igreja, Dirigi dez congregações, Dentro de Escada, Viu, E também, Dirigi duas áreas, A área 8, E a área 13, Agora atual. O que acontece? O pastor da igreja, Aqui em Escada, O pastor Marcelo, Ele vem me perseguindo, Trazendo uma dificuldade para mim, Desde o dia em que ele chegou aqui, Com o tempo que ele soube, Que eu tinha uma amizade muito próxima, Ao pastor anterior, Ao pastor que era daqui de Escada. O que acontece? Eu quero logo narrar, O que o pastor Marcelo fez, Está fazendo com a minha família, Aqui em Escada. Ele recebeu uma denúncia contra mim, E eu fui saber, Primeiro no dia de domingo, Domingo agora, próximo, Ele reuniu os presbíteros, Os coordenadores de área, E automaticamente, Ele mostrou as fotos que tinha, Por exemplo, O Facebook, A gente tem um Facebook, No Facebook, As pessoas pedem para adicionar, Como amigo, E às vezes também, A gente recebe as pessoas, Para se tornar amigo da gente, E tinha algumas pessoas, No grupo, No meu Facebook, Que, Algumas mulheres, Que estavam com as roupas, Indecente, No Facebook, Mas isso, Eu não tenho como fiscalizar, Mil, Duas mil, Três mil pessoas no Facebook, Foi que ele pegou, Ele recebeu, Fez umas dez, Umas dez, Umas dez fotos, Fez umas dez fotos, Com as pessoas, Que estavam no meu Facebook, Com esse tipo de investimento, Aí foi o que o pastor fez, Veja o que o pastor fez, Primeiro, Antes de falar comigo, O pastor, Já reuniu os coordenadores, Já ligou para o pastor, E já tomou uma decisão, Aí me afastou da área, Na segunda-feira de manhã, Quando ele me chamou, De sete e meia da manhã, Eu fui lá no gabinete, Ele mostrou a mim, Ele disse, Pastor, Qual é a acusação, Que o senhor tem contra mim? O senhor não tem contra mim pecado, O senhor não tem eu conversando com ninguém, O senhor não tem aí, Mensagens, No meu Facebook, O senhor não tem nada, O que o senhor tem aí, Pastor, São fotos de mulheres, Que estão no meu Facebook, Que o senhor poderia me orientar, Ou tirar, Ou eu cancelar o Facebook, Mas o senhor, É, Me afastar, Da área, Por causa disso, Pastor, Pronto, Passou, Quando foi agora, De manhã, Ele ligou para mim, Mandando eu ir, Mandando eu ir, Para a matriz, Quando eu chego lá, Tem alguns presbíteros lá, O que acontece, Ele, Já vem com uma decisão, Antes eu ser ouvido, Ele disse que, Eu vou ser ouvido na comissão, Em Recife, Mas antes ele disse, Que eu, Que o presbítero Aglaílson, O presbítero Aglaílson, Não pode subir no púlpito, Não vai tirar a escala, E para sair da casa, Pastoral, Na casa que eu moro aqui, Urgente, Quer dizer, Um pastor, De ovelha, Não é? A mando do pastor presidente, A mando do pastor presidente, Segundo ele disse, Que foi o pastor presidente, Que mandou, Está me extinguindo, Está tomando uma decisão, Já me castigando, Antes mesmo, De eu ser ouvido, Eu nem fui chamado, No tempo central, Veja bem, Eu nem fui chamado, No tempo central, E o pastor, Já deu a sentença, Me proibindo, De subir no púlpito, Veja bem, Eu sou um presbítero da igreja, Não tem nenhum, Nenhuma denúncia, Contra mim, De pecado, No meu facebook, Não tem nenhuma mensagem, Com nenhuma mulher, Com mulheres, Ele viu, Umas fotos, Que enviaram para ele, Que estão no meu facebook, Aí ele tomou, Uma decisão, Dessa, Contra minha família, E contra mim, Então eu quero esclarecer a igreja, Eu quero dizer a igreja, Assembleia de Deus, Em escada, Que eu estou, Me retirando, Eu estou saindo, Da IADPE, Em escada, Eu amo essa igreja, Trabalhei, Em dez congregações, Ninguém tem o que dizer de mim, Nas dez congregações, Que eu trabalhei, Eu produzi, Eu fiz o trabalho do Senhor, Com alegria, Na área oito, Viu, Também, Viu, E também, Na área, Treze, Viu, Na qual eu estou trabalhando, Quero agradecer até, A todos os meus amados irmãos, Nunca, Nunca, Eu me enxiri, Nem me intrometi, Na vida de casamento, De ninguém, Nem de mulheres, De ninguém, Pelo contrário, Eu ajudei essa igreja, Eu honrei essa igreja, Eu amei essa igreja, Mas tem algumas coisas, Que depois eu vou mostrar, Em mais vídeos que eu vou publicar, Do que está acontecendo, Dentro de escada, Viu, Porque o pastor, Da filial de escada, O pastor Marcelo, Que é polícia, Viu, Ele tem agido, Dentro de escada, Como polícia, Ele tem agido, Como polícia, Ele tem matado, As ovelhas dentro de escada, Viu, Tem várias denúncias, E coisas erradas, Irregulares, Que ele está fazendo, Dentro de escada, Viu, Ele maltrata, Os irmãos, Que ele não gosta, Ele, Lá em Rio Formoso, Na igreja que ele passou, Ele deixou, Quatro obreiros, Mortos, Lá, Quatro obreiros mortos, E aqui, Ele está matando, Muitos obreiros, E muita gente, Dentro de escada, Ele está indo, Na onda, De dois, Coordenadores, Amigos dele, Que vivem, Dando coisas a ele, O presbítero de Marçal Açú, E o presbítero da área 8, Esses dois obreiros, É que está sendo, O fermentador das coisas, Dentro de escada, O presbítero de escada, Depois eu vou explicar, A igreja, A armação que fizeram comigo, Na área 8, Esse obreiro, Fez comigo na área 8, Para assumir a área 8, No meu lugar, E o que esse pastor, Está fazendo, Dentro de escada, O que ele está fazendo, Dentro de escada, É um trabalho, De um pastor, Que não ama as ovelhas, Como é que o pastor, Sabendo que eu tenho família, Que eu tenho filhos, Manda eu desocupar, A casa da igreja, Eu não tenho casa, Eu estou fazendo, A minha casa ainda, Ele está alegando, Que eu tenho casa, Mas não tenho, Entendeu? Estou fazendo a minha casa, Estou terminando a minha casa, Para justamente ir para ela, Mas ele mandou, Desocupar a casa da igreja, Veja bem, Ele mandou desocupar a casa da igreja, Disse a mim, Que eu estava, Proibido de subir no púlpito, De tirar a escala, Até ser ouvido, No tempo central, E eu vou ser ouvido, Num tempo central, É, Por que, Para que mais? Ser ouvido, No tempo central, Uma coisa que o pastor, Já tomou a decisão, Sem me ouvir, Entendeu? O pastor, Da filial de escada, O policial, Não é? O aposentado, Da polícia, Não é? Que depois vocês vão saber, Algumas coisas que ele, Alguns comportamentos dele, Por que foi? Então os irmãos, É, Escutem esse vídeo, Que eu estou enviando, Para todos vocês, Viu? Infelizmente, Infelizmente, Escada, Está, Com um pastor, Que não ama as ovelhas, Ele destrói, Foi o que aconteceu, Comigo aqui em escada, Eu quero agradecer a todos, Que me aceitaram, Esse tempo que eu passei, Na IADPE, Em escada, E estou, Me desligando, Da IADPE, Em escada, A partir de hoje, Minha família, A gente não é mais, Membro, Membro, Dessa igreja, Eu estou, Fora, Vou procurar uma igreja, Para eu congregar, Não tenho, Vou procurar uma igreja, Para eu congregar, Para eu adorar a Deus, Existem várias igrejas, Boas, Para adorar o Senhor, Eu vou procurar uma igreja, Não importa, Se vai me receber, Como um presbítero, Que eu sou um presbítero, Da igreja, Pela misericórdia do Senhor, Eu não perdi, Eu não tenho, Nenhuma, Nenhuma, Acusação contra mim, Para tirar a minha função, Ele poderia tirar eu, De coordenador, Mas a minha função, Eu não pequei, Para ele, Tomar uma atitude contra mim, Então, Quero agradecer a todos, E estou me desligando, Da IADPE, Em escada, A partir de hoje, Eu e minha família, Viu? Em nome de Jesus, Concluir, Vou compartilhar, Agora eu quero alertar, A inúmeros obreiros, Que, O que está acontecendo, Com esse irmão, O que acontece, Com Hélio Ribeiro, Com Elmi Ribeiro, Que indiretamente, Foram chamados, De jumentos, De vigaristas, Nós temos vídeo aí, Porque, Porque simplesmente, Fazendo uso da liberdade, Deixaram, A IEADPE, Para seguirem, Seus rumos, Então, O que acontece, Com eles, O que aconteceu, Com, Esse obreiro, De escada, Vai acontecer, Com vocês, Vocês querem, Que eu repita, Quantas vezes, Que Ailton José Alves, Não tem apreço, Respeito, Nem consideração, A ninguém, As únicas pessoas, Que ele respeita, Não sei, Que ele considera, E que, A gente vê, Que ele tem apreço, Chama-se, Família, Alves, O resto, Absolutamente, São todos, Descartáveis, Mas, Josué Augusto, Como é que você sabe disso? Você lembra-se, Pelo menos, De um homem, Que passou, Na IEADPE, Pelo menos, Na minha infância, Até agora, Eu o conhecia, Chamado, Pastor Severino de Almeida, Você viu, Como esse homem, Terminou, Que nem foi dado, Direito, De ter, A presença, Dos seus, Cooperadores, Não, Dos seus, É, Cooperadores, Dos seus, Parceiros, Dos seus companheiros, Em seu sepultamento, Porque, Segundo a informação, Do André, Isso aí está gravado, Do André, Ailton José Alves, Proibiu, Os seus, Obreiros, Seus, Irmão José, É, São seus, De irem ao sepultamento, De Almeida, Quem não conheceu, Aqui, Dário, Dário Tavares, Um homem, Que pelo menos, Até onde eu conheci, Era um homem, Muito aplicado, Desde a sua mocidade, Fez parte, Também, Dessa IEADPE, Como morreu, Dário, No ostracismo, E, Na falta, De solidariedade, Porque, Quando ele foi internado, Ninguém nem sabia, Isto, É, O preço, Aliás, O preço não, É o fruto, É o que se colhe, Por, Concordar, Ou, No mínimo, Não apresentar, As discordâncias, Com as atitudes, De Ailton José Alves, Então, Ele vai fazer assim, Com todos vocês, Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe.